José Agostinho da Silva, já foi em Lança, Gabinete e Proteção Consumidor, Autoridade Nacional de Comunicação e Racaico Lidile. Governante, já tem, operador de telecomunicação Tolo, que é um parceiro do governo União, também tem que buscar a solução para o problema de linha de internet nebelado lento. José Agostinho Mocha afirma, telecomunicação Tolo, René Santelémor, Timor Telecom, no telecomsel, tem que irradir a velocidade de internet nebelais, no qualidade, o custo nebel razoável. O que eu falo é que a opinião pública do Brasil durante o IH, é que a rede de internet é lenta, a qualidade é lenta TV, e depois o custo é caro, lento é caro, mas o custo é caro. E daí não dá problema sério no BEMACA, Ministério de Transporte e Comunicação, ele é o CUSI, Direção Nacional de Infraestrutura e Comunicação, não a Autoridade Nacional de Comunicação, o custo é caro. O custo é caro, papel, operador de telecomunicação em CIRA. CIRA não dá parceiro do governo União, o custo é caro, a solução. Por resposta imediata, o problema é que a internet é lenta, o custo é caro. Antes que o Ministério do Transporte e Comunicação atribui certificado de frequência adicional MHz a nulo, para o operador de telecomunicação Tolo, a torradia de velocidade de linha internet, durante o público questiona. Certificado de frequência adicional MHz a nulo, e a área atos idealonulo MHz, NB Atorralais Velocidade Internet, não facilita serviço dados nem em base em seu governo no público. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.